Conexão Up no ar, e eu estou aqui com a Silvia Goulart, que vai nos falar sobre a Upmodel, não é? Fala o assunto de hoje, Silvia. Isso mesmo, a gente escolheu, junto com os internautas, junto com os nossos seguidores, o nome da agência, o nome do nosso quadro, o nome da agência não, o nome do quadro, e ficou Conexão Up. Que eu adorei, de cara. É, eu também. Lá na agência foi uma dúvida, assim, porque cada uma gostava de um nome, mas o que eu tinha gostado bastante também tinha sido Conexão Up, então ficou esse nome, foi bem legal. Hoje a gente vai falar como que o modelo contrata a agência e quais são os perfis que a gente trabalha. Perfeito. Então vamos começar, né? Tá. A agência, ela trabalha com adultos, crianças, de todas as idades e perfis. Então a gente não trabalha só com aquele perfil passarela aqui. Quando a gente fala a palavra modelo, a gente associa a Gisele Bündchen diretamente, né? Então não é só o foco que a agência trabalha. A gente trabalha com todo mundo que quer ser modelo, que tem perfil, são esses perfis que a agência aceita. E qual é o perfil que a agência aceita? Como é que a agência sabe que aquela pessoa tem perfil? A gente faz sempre um teste de fotogenia e um teste de vídeo. A gente, quem quer ser modelo, entra em contato através da nossa rede social que está aqui, nos manda foto, nos manda vídeo, a gente faz um vídeo de teste para ver se o modelo tem desenvoltura e fotogenia. Depois disso, o modelo contrata os nossos serviços e entra na agência para que ele possa ser apresentado para as campanhas. E qual é a faixa etária, Silvia? Todas as idades. A gente trabalha desde o bebezinho até o vovozinho. Então, se o bebezinho vai fazer uma campanha dentro do perfil dele, né? Geralmente é marca de roupa ou fralda ou algum produto de higiene. Já o vovozinho vai fazer campanha de empréstimo, campanha de banco, campanhas pertinentes ao seu perfil. Então, isso quer dizer que qualquer pessoa pode ser modelo. Exatamente. Então, basta ela ser fotogênica e ter desenvoltura no vídeo. E gostar, e ter um tempo livre, né? Isso é muito importante, porque às vezes o modelo procura a agência para ter um hobby. Sim, ou uma renda extra, né? É, e na verdade, assim, a gente precisa de um pouco mais do que só esse tempo de hobby, né? A gente precisa que o modelo se dedique à carreira, estude. E esteja disponível também, né? E esteja disponível para fazer os trabalhos. Porque as pessoas têm uma ideia errada, assim, do trabalho, acham que é muito rápido e eles são demorados, não é? Muitas vezes tem que repetir muitas vezes. Isso. Não é, Silvia? É, inclusive, nesse final de semana a gente trouxe um ator da Globo que a gente está agenciando e ele fez uma campanha bem importante que foram três dias de gravação. Então, e teve uma criança também, a gente aprovou. Sim, e para isso precisa de disponibilidade, né? De disponibilidade, porque às vezes a pessoa tem um trabalho onde ele não é flexível e daí não consegue fazer a campanha. Quando o trabalho é flexível, né? Remaneja os horários e, assim, consegue fazer, consegue se dedicar também para a agência. E essas campanhas são vocês que conseguem para o modelo, vocês que direcionam ele, ele não precisa fazer nada? Ele não precisa fazer nada, ele precisa entrar na agência e estar disponível para os trabalhos. Quem capta os clientes, quem capta as campanhas, esse é o nosso trabalho. Exatamente isso que a gente faz, buscar os trabalhos para os modelos. Perfeito. Semana que vem nós temos mais Conexão Up com Silvia Goulart, direto aqui do Feminíssimo.